Queridos, nós estamos nos últimos cultos, nos últimos encontros, meditando sobre Jesus e família. E eu quero voltar a este tema e voltar ao texto que começamos a meditar sobre ele na última semana. Porém, antes de passarmos a leitura do texto, eu quero deixar algo que temos repetido a partir daquilo que a Bíblia afirma. E eu quero que você faça isso comigo, se você ainda lembra o que é. A minha família é uma benção. Vamos todos juntos, que parece que a família de alguns aqui não está tão abençoada assim, mas a gente dá um jeito, não é? Vamos lá? A minha família é uma benção. E eu quero dizer para você que ela é uma benção não por aquilo que nela acontece. Ela é uma benção porque foi este o propósito para o qual Deus a fez. A Bíblia diz que Deus chamou a Abraão para que a partir dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Se a sua família é uma família que pertence ao povo de Deus, ela é uma benção. A despeito daquilo que você está vivendo, enfrentando, lutando, isso não muda o que ela é. Benção de Deus. As coisas que você tem vivido não mudam aquilo que Deus criou e o propósito para o qual Ele fez. Ela continua sendo benção de Deus. E aí eu quero te convidar a estar buscando na palavra de Deus aquilo que é a relação de Jesus com a família e como Ele cuida da família. E de um modo especial nós vamos estar pensando sobre família e a aflição. Como Deus nos ensina a viver a esperança mesmo quando estamos enfrentando a aflição. Nós estamos baseando as nossas últimas mensagens em Marcos, no capítulo de número 9. Evangelho 2 escreveu Marcos, capítulo 9, versos de 14 a 29. Se você tem Bíblia atroce, nós estamos... Pode abrir a sua Bíblia. Eu insisto que você abra a sua Bíblia e permaneça com ela aberta. Nós estamos usando a chamada ARC, a revista atualizada, revista e corrigida. E se você puder acompanhar a leitura, não puder na sua Bíblia ou não tem Bíblia, pode fazê-lo a partir daquilo que é a projeção que aí está. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, Jesus estava descendo do monte da transfiguração com três dos seus discípulos e aproximou-se dos outros nove, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, o que é que discutis com eles? E um dentro da multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se expumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que creio. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que o Senhor mais uma vez faça dos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero convidá-los a olhar para este texto a partir daquilo que é a experiência da aflição. E é importante que nós saibamos que há algo que é um tanto quanto incoerente em relação à aflição. Ela é certa, todos nós passamos por aflição, mas ao mesmo tempo nós não podemos saber quando isso acontecerá ou qual a fonte desta aflição. A aflição, ela é certa, todos nós em algum momento, em alguma situação, em alguma circunstância vamos enfrentar aquilo que é aflição. Mas nós não sabemos quando isso acontece e nem como isso vai chegar até nós. E é interessante que esta realidade da aflição, como chega ou como acontece, na maioria das vezes é completamente inesperada. Surge de coisas que nós jamais imaginávamos que fossem trazermos problema. Algumas vezes acontece de uma enfermidade que nós nunca imaginamos que poderíamos passar por isso. Ou aquela criança que sempre foi extremamente saudável, cheia de vida, que brincava, que fazia, num determinado momento vem uma enfermidade, vem uma doença e aquilo traz um transtorno gigantesco para a vida da família. E aí a gente se pergunta por que a aflição vem de uma maneira inesperada e surge mesmo quando nós não buscamos ou pretendemos fazer coisas que possam nos trazer aflição. Nós estamos diante de uma realidade de um jovem que a Bíblia chama de uma criança, mas possivelmente já próximo dos 18 anos, que seu pai leva até Jesus e certamente essa família estava vivendo um momento de grande dor e sofrimento e de muita aflição. O texto vai falar que ele já tinha sido lançado por esse espírito maligno no fogo, na água e que quando atacava ele iria até definhar. E isso para aquela família certamente era algo que trazia grande aflição e dor. E aquele homem tomou a decisão de levar ele a Jesus. Jesus estava no monte com três dos seus discípulos, chamado no monte da transfiguração. E ele encontrou os outros discípulos de Jesus que estavam ali e levou o seu filho até eles e eles não puderam expulsar. E aí o texto diz que os escribas e os discípulos discutiam, provavelmente também os escribas poderiam ter tentado expulsar este espírito imundo. E a discussão era exatamente sobre isso, por que não, por que sim, como, quem sabe, a outra maneira, a outro jeito e Jesus chega e pergunta, por que vocês estão discutindo? E aquele pai vem para Jesus e diz, olha, eu trouxe-te meu filho que sofre de um espírito imundo e eu trouxe os seus discípulos e eles não puderam expulsar. Jesus repreende os discípulos, chama-os de incrédulos. E aí Jesus Cristo vai e começa a conversar com aquele homem. Jesus simplesmente não expulsa aquele demônio, mas começa a tratar aquele homem, o coração dele. Ao invés de simplesmente tirar o demônio do seu filho, Jesus começa um diálogo com aquele homem, perguntar a ele como isso acontecia, há quanto tempo, como ele estava enfrentando isso. E o objetivo de Jesus era restaurar a fé no coração daquele homem. para que ele não apenas tivesse a oportunidade de enfrentar a aflição de um filho endemoniado, mas que ele tivesse fé, por que todas as coisas são possíveis ao que crer, para que em outras aflições ele pudesse exercer a fé e enfrentá-las de um modo que pudesse vencer. E aí depois disso Jesus então expulsa aquele demônio daquela criança. Eu quero convidá-los hoje, já falamos sobre o Cristo que tem compaixão e que não desperdiça a nossa dor, que não abre mão de nós quando estamos sofrendo, chorando, mas que ouve o nosso clamor e nos socorre nessas horas. Mas hoje eu quero voltar a esse texto e lidar com aquilo que é a luta dos discípulos e do Pai e a realidade que eles estavam enfrentando. E a pergunta que nós precisamos responder nesse texto, primeira é, contra que eles estavam lutando? Contra o que aquele pai estava lutando e os discípulos de Jesus tentaram enfrentar, quem sabe, os escribas? Contra que realidade eles estavam lutando? Segundo Jesus não era um espírito qualquer, porque no verso de número 29 Jesus diz, esta casta. então não era um espírito qualquer, se você voltar um pouco naquilo que fala a palavra de Deus acerca do enviar de Jesus e os discípulos, no capítulo 6 de Marcos, se você puder voltar um pouco no verso de número 7, você vai encontrar o seguinte, Jesus dá instrução aos doze, e ele diz o seguinte, chamou Jesus os doze e passou a enviá-los de dois a dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Há uma outra passagem que mostra que Jesus recebeu os seus discípulos de volta e eles diziam, Senhor os espíritos nos submetiam. E agora eles estavam diante de um espírito que não se submeteu. Eles não tinham autoridade de Jesus? Eles não fizeram isso antes? Por que não estavam fazendo isso agora? E aí, mostra-se que há uma nova realidade. esta casta, e há uma teoria, um estudioso do Novo Testamento, do período judaico, da cultura judaica no período do Novo Testamento, chamado Gazin, ele disse que a prática do exorcismo era algo muito comum entre os judeus. E eles tinham algumas ações, ou algumas atitudes para expulsar ou exorcizar pessoas. uma delas, ou a mais comum, era falar com o espírito e perguntar a ele, ao espírito maligno, qual é o seu nome? Vocês já ouviram isso em algum lugar? Se você já ouviu isso em algum lugar, é mera coincidência. Qual é o seu nome? E aí o espírito respondia, e eles então, diziam, espírito tal, saia dele. Mas o diabo, que é um ser terrível, aprontou uma para eles. Botou um espírito mudo e surdo. Qual é o seu nome? Fala o seu nome. Ele não ouvia. E aí, como ele poderia falar o nome se ele não ouvia? Então, nesse momento, a gente percebe que havia algo que estava além daquilo que era a prática e o conhecimento comum daqueles homens. E isso nos traz a uma realidade que eu gostaria que nós pudéssemos olhar para ela dentro daquilo que nós vivemos nesse dia. O apóstolo Paulo, nesses dias, o apóstolo Paulo, lá em Efésios, no capítulo de número 6, ele mostra que existe, sim, diferenças naquilo que é a atuação de Satanás. E como ele age neste mundo. Lá em Efésios, no capítulo de número 6, ele vai dizer o seguinte. 6, verso de número 12. Falando sobre a armadura de Deus, ele vai nos dizer o seguinte. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Há uma outra realidade. E aqui estavam eles lidando com uma realidade que eles desconheciam. Aquilo que eles estavam enfrentando, que eles tinham comumente a capacidade de lidar, era algo que agora não estava resolvendo. O que nós temos vivido nesse tempo, neste tempo é exatamente o mesmo. Nós estamos vivendo um tempo de grande ênfase e de grande atuação das forças demoníacas sobre a nossa sociedade e sobre o momento que estamos vivendo como povo, como nação e como mundo, humanidade, de um modo geral. A realidade desse tempo é uma realidade extremamente cruel. Nós estamos diante de coisas aberrantes. Recentemente estourou um escândalo chamado daquilo que era o escândalo da pedofilia. Uma lista de pessoas que compram, que utilizam crianças, que negociam crianças, principalmente da África e da América Latina, e que se levam para a Europa e para a América do Norte, para que sejam utilizadas sexualmente por pessoas completamente depravadas. A lista tinha os homens mais ricos do mundo. Tinham príncipes, reis, pessoas de autoridade, de governo, chefes de Estado. E acredite, todas estas coisas demonstram que existe um espírito maligno que tem agido poderosamente no meio da sociedade que estamos vivendo. E nós precisamos entender como reagir e lutar contra tudo isso. Nós, como igreja de Jesus, precisamos entender que é um tempo, sim, extremamente difícil. Esses dias me deparo com um site de notícias, um portal de notícias, e aí eu entrei para ver notícias, e aí surge uma notícia, um colunista fala sobre como dar uma rapidinha no seu bloquinho de carnaval. E essa era a notícia de um bloco, de um site, ou de um portal de notícias que trata de questões políticas e sociais. E aí nós olhamos para essa realidade e precisamos entender qual deve ser a nossa ação diante desta casta que aí está. A outra realidade que nós vivemos nesse tempo, eu ouvi coisas que, um programa de TV aberta falando sobre a felicidade de um relacionamento trisal. Eram dois rapazes e uma moça que viviam uma relação muito feliz. Cheia de prazer e de alegria. É preciso que alguém diga a estes que colocam a ideologia do hedonismo acima de todas as coisas, que civilizações como a egípcia, a grega, a mesopotâmica, a romana, foram destruídas por causa desta ideologia, daquilo que é o hedonismo, um prazer pelo prazer, que toda a sociedade que tentou viver isso foi completamente destruída. E para dizer que não pode ficar pior, e pode, né? Recentemente eu vi uma propaganda de uma lanchonete de hambúrguer, usando um ator pornô para dar uma ideia daquilo que era o tamanho do hambúrguer. Aí você entra com um monte de adolescente, de criança, nessa lanchonete, e aí eu fiquei lembrando do filho da Thelma, o Antônio, né? Que ele chega no meu gabinete e ele fala, O que é isso? Eu imagino as crianças chegando na lanchonete, olhando para aquele rapaz ali, e falando, O que é isso? E papai e mamãe tendo que explicar uma história dessas, já imaginou? Essa é a realidade que a gente tem vivido. Essa casta, esta casta, não vai sair de qualquer modo. Nós temos que lutar contra isso. Como famílias de Deus, nós temos que enfrentar essa realidade de forma cruel, está aí cruel, de forma eficaz, e lutarmos para expulsar do nosso meio toda a forma de ação demoníaca que tem se levantado contra o povo de Deus, a igreja de Jesus, e contra a humanidade como um todo, levando a viver uma vida de escravidão. Como podemos vencer essa casta? Eu gostaria de deixar para você, como sempre fazemos, algumas coisas que são práticas. Ações que nós podemos fazer, e inferências a partir do texto. É claro que o texto vai dizer, Jesus vai afirmar lá no verso número 29, Esta casta não sai a não ser a força de jejum e oração. Jesus, ele é taxativo, esta casta não sai a não ser a força de jejum e oração. E é importante nós entendermos qual o contexto que Jesus fala isso, e qual a realidade que está sendo usada neste momento para enfrentar esta casta. A primeira coisa que nós vamos olhar nesse texto, encarar nesse texto, é a ideia de que este homem, ele saiu da sua casa com o seu filho, e levou-o a uma comunidade de discípulos. E ali chegando, ele levou a estes discípulos que não puderam expulsar. Mas este homem continuou ali. Ele não voltou para casa, ele continuou ali. Ele não desistiu daquilo que ele foi buscar, mas ele permaneceu naquele lugar. Os discípulos não foram capazes de resolver, mas ele não retrocedeu, ele permaneceu naquele lugar, no meio daquela comunidade. Eu quero dizer para você que existe algo que é essencial para enfrentarmos esta casta. Chama-se Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus está no mundo para enfrentar as hostes do inferno. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo. É por isso que a Palavra de Deus vai nos dizer lá em Efésios, no capítulo de número 1, versos de 20 a 23, mostrando aquilo que é esta autoridade que o Senhor deu à Igreja. E olha o que nos diz a Palavra de Deus no capítulo de número 1 de Efésios, Efésios, versos de 20 a 23. Fala-nos o seguinte, O qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar a sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo o principado e potestado e poder e domínio de todo o nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Ou seja, neste século, o nome que tem poder é o nome de Jesus. E aí Ele continua, Pôs e pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à Igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A Igreja tem autoridade sobre toda a obra do inferno, sobre toda a potestade, todo o principado, todo o demônio. A Igreja de Jesus tem esse poder e autoridade para pisar sobre eles. Esse poder foi usado como Igreja de Cristo. E aí tem uma teoria luciferiana que diz, Olha, Cristo sim, Igreja não. Sabe por que isso? Porque Ele sabe que pode destruir, arruinar, acabar com a sua vida. E fica falando para você, Olha, não se preocupe em ir à Igreja, você crê em Jesus. Você já tem Jesus, então está tudo bem. É mentira, é engano do diabo. E eu quero dizer para você por que é engano do diabo. O Império Romano, com todo o seu poder, com todo o seu exército, Com toda a sua força, intentou contra a Igreja de Jesus e perdeu. Aqueles que vieram como os bárbaros, Intentaram contra a Igreja de Jesus e perderam. Os que eram contra a Palavra de Deus, Queimaram pessoas, mataram pessoas, Intentaram tudo para proibir aquilo que era a pregação da Igreja e perderam. Tentaram impedir o povo de Deus de conhecer a Palavra do Senhor e perdeu. A Igreja Católica tentou de todas as formas, Controlaram o cristianismo, dominaram aquilo que era a fé cristã e foi derrotada. E todas as pessoas, o comunismo, Tentou impedir aquilo que era a pregação do Evangelho na cortina de ferro. E ela rompeu e caiu por terra. E todas as vezes que alguém tentar contra a Igreja de Jesus, Vai perder, porque a autoridade do Cristo está sobre ela. Ela tem a autoridade do Cristo. Por isso, meu irmão, se nós queremos vencer aquilo que é a obra do inferno, A obra de Satanás, esta casta, Precisamos como Igreja de Jesus, Estarmos unidos, Lutando em oração, Clamando ao Senhor, Jejuando continuamente, Para que toda a obra do inferno seja destruída. Porque Deus nos deu essa autoridade. E nós podemos fazer isso. Eu não sei qual é a sua luta como família, Mas eu sei de uma coisa. O melhor lugar, O melhor povo, A melhor forma de enfrentar aquilo que você está enfrentando, É estar unido à Igreja de Jesus. É a melhor maneira, meu querido. Se você está achando difícil enfrentar aquilo que você está enfrentando, lutando, A forma bíblica passa por estar ligado à Igreja de Jesus. A segunda coisa que eu quero destacar nesse texto, É a fé. E quando Jesus Fala com aquele homem, No verso de número 24, Ele vai dizer, Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, Eu creio, Ajuda-me na minha falta de fé. O pai clama a Jesus para que ajude-o na falta de fé. É importante que nós saibamos que como igreja, Nós precisamos viver uma realidade de fé. E é possível viver igreja e não viver uma realidade de fé. Esse texto mostra isso. Os discípulos foram chamados por Jesus de Incrédulos. Geração incrédula. É possível ser igreja de Jesus e não estar vivendo plenamente a fé. E aí o que significa viver essa realidade da fé? É importante sabermos aquilo que não é. Não é um esforço intelectual. Não é uma expressão de positivismo. Eu penso em alguma coisa e faço esforço e aí eu consigo acreditar. Não é esta realidade sobre fé. E quando a gente olha para Romanos, por exemplo, no capítulo de número 10, O apóstolo Paulo vai ensinar sobre aquilo que é a fé no verso de número 17. E assim a fé vem pela pregação. E a pregação sim, por certo, perdão. E a pregação pela palavra de Cristo. Há uma outra versão que diz, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. E a ideia de ouvir aqui não é simplesmente escutar. É receber a palavra. Aqui ouvir não tem a ver com a capacidade de receber um som. Ou entender um som. Mas é a capacidade de receber pela fé esta palavra. E neste momento, este texto estava falando que era necessário que houvesse crença. Confiança. E essa confiança tem a ver com aquilo que é uma vida na palavra. E nós, quando olhamos, por exemplo, para Apocalipse, no capítulo de número 12, Nós vamos encontrar exatamente esta realidade. A palavra de Deus, a partir da revelação de João, vai nos dizer isso. No capítulo de número 12, versos de 9 a 11. E dizem, foi expulso o grande dragão, a serpente, a antiga serpente, que se chama o diabo satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu a grande voz do céu, proclamando. Agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. É na autoridade da palavra. A obra contra aquilo que são as ações de Satanás, ou a batalha, é na palavra. A igreja que vive a fé é uma igreja que está alicerçada na palavra. Que busca viver na palavra. Que se nutre da palavra. A autoridade não é uma autoridade de grito, ou de expressão, ou de trejeitos, ou de meandros que se fazem como esse de diz o teu nome, diz a loja Satanás. Não, a autoridade para expulsar qualquer anjo caído, qualquer demônio, é a palavra de Deus em nós. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, habite ricamente em vós a palavra de Deus. E quando Jesus é tentado por Satanás, como ele repreende o diabo? Como ele combate o diabo? A cada tentação ele olha para Satanás e diz, está escrito. Está escrito. Está escrito. Aquele que tem um nome que é sobre todo o nome, que se dobra todo o joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Ele olhava para Satanás e dizia, está escrito. Ou seja, é pela palavra. Se você quer de fato ter uma família que esteja vivendo de forma sadia, enfrentando esse tempo de forma vencedora, vivendo a realidade de destruir toda e qualquer ação do maligno, cuidado meu querido, para não deixar passar uma realidade. Coloque a vida da sua família sobre a palavra de Deus. É por isso que Jesus Cristo vai dizer que a casa que subsiste as tentações, ou que resiste as provações, as tempestades, é a casa que está alicerçada sobre a rocha. E que rocha é essa? Aqueles que ouvem a minha palavra e as cumprem. Esta é a rocha que sustenta a nossa vida e a nossa família. Uma família só pode ser verdadeiramente vencedora quando está alicerçada na palavra. Agora tem uma última coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Ele fala que este pai levou o seu filho até Jesus. E para mim há uma realidade aqui que nós precisamos estar atentos. que é o nosso cuidado com as novas gerações, com as próximas gerações. Você observa que este jovem, porque Jesus pergunta a ele desde quando isso estava acontecendo ao pai, ele diz, desde a sua infância. Ele se jogava na água, no fogo. E aí, você percebe que não era mais uma criança, mas era alguém que já tinha uma certa idade. E essa expressão de menino, criança, no grego, ele tem uma certa dificuldade de compreensão, que pode significar alguém que já está próximo, por exemplo, dos 18 anos de idade. Talvez ele já pudesse chegar até Jesus sozinho. Ele pudesse ir até Jesus sozinho. Mas a Bíblia diz que o seu pai o levou até ali. O seu pai o conduziu até aquele lugar. E aí eu vejo a necessidade de nós estarmos lutando pelas próximas gerações. Por aqueles que virão depois de nós. Pela igreja de hoje, mas que precisa permanecer amanhã e continuar a prevalecer após esta realidade que é o hoje ou agora. E aí eu lembro que esses dias eu tive a oportunidade de passar uns dois ou três dias com meu irmão ali em Valença. E quem me conhece sabe que eu tenho um certo, uma certa preferência por queijo. Eu gosto muito de queijo. Tudo pra mim tem que ter queijo. até sopa eu boto queijo. Eu gosto muito de queijo. Então eu misturo queijo em tudo. E aí eu fui lá porque disse que tinha um homem lá que fabricava queijo. E nós fomos lá, na fazenda dele, lá na fonte. Eu digo, eu quero ver esse queijo sendo feito. Então fui até lá pra ver o queijo. E disse que esse queijo é premiado até na França. Eu digo, é esse que eu quero mesmo. Quero ver se ele é bom. e aí eu fui até lá na fonte pra ver o tal do queijo. Quando chegamos lá, tinha só um empregado e aí ele foi mostrar, mostrou a estufa onde ficam os queijos por oito, dez, quinze meses. E aí nos deu a oportunidade de experimentar e eu fui comendo vários pedaços dele, uma delícia cada um deles. Enquanto nós conversarmos, chegou o dono da fazenda. e aí ele se apresentou, senhor Rodrigo, e disse, ah, eu quero contar a minha história. E lá tem um painel enorme contando a história da família dele. Que o primeiro que chegou naquela região e começou a trabalhar com gado, leiteiro, foi o tataravô dele. E nós começamos a conversar e falar, então. E aí daqui a pouco meu irmão disse, meu irmão aqui, ele é pastor. E aí ele disse, ah, o senhor é pastor. Pastor de que igreja? Eu falei, eu sou pastor da 4ª Igreja Batista no Rio de Janeiro. Ah, ele disse, eu também sou batista. Eu sou membro aqui da Igreja Batista Memorial de Valença. Aí começamos a conversar. E ele disse, olha, eu queria contar algo para vocês. E naquela hora que ele foi falar sobre o tataravô dele, ele ficou todo arrepiado e ficou emocionado. Ele disse, o meu avô foi pioneiro da evangelização nesse lugar. ele foi o primeiro a chegar aqui. E ali tem igrejas com 150 anos. Ele começou a plantar igrejas. Essa semana mesmo eu fui convidado a ir a uma igreja que ele fundou há mais de 100 anos. E eles querem que eu esteja lá participando do culto, que vai ter a celebração. E aí ele disse, olha, ele fez um manuscrito, um livro, escrito à mão, contando as suas experiências, como a igreja era invadida pela polícia, pessoas baderneiras invadiam, quebravam tudo e eles iam reconstruir. E depois eles destruíam aquilo ali, eles mudavam de lugar, tocavam fogo, eles mudavam para outro lugar. E ali eu fiquei olhando aquele homem emocionado contando a história do seu tataravô e veio algo ao meu coração o seguinte, aquele jovem, o tataraneto, ele é herdeiro de alguém que lutou pela igreja de Jesus e o Senhor o honrou. Ele estava colhendo aquilo ali. E aí, queridos, a minha pergunta hoje, que igreja terá daqui a 150 anos depois de nós? Que tipo de evangelho estará existindo daqui a 150 anos? que herança nós vamos deixar para os nossos filhos e netos ou aqueles que virão depois de nós? Que tipo de igreja será esta? Se nós estamos vivendo uma realidade onde temos tanto sofrimento, tanta perseguição, tantas coisas terríveis estão acontecendo, se nós nos calarmos, se nós negligenciarmos, se nós não lutarmos aquilo que hoje é ruim, haverá de tornar-se ainda pior. Se você acha que a imoralidade desse tempo é algo absurdo, se a igreja de Jesus não se levantar proclamando o evangelho, dando sim o seu posicionamento, colocando o seu lugar diante do pecado, da imundície, da desobediência, de toda aberração que existe, se a igreja de Jesus não se posicionar, o que é ruim hoje, ainda será pior amanhã. Nós temos uma responsabilidade, será que nós estamos dispostos a enfrentar essa realidade de perseguição, colocando esta casta diante de Deus e lutando em oração, clamando ao Senhor, para que toda a obra do inferno caia por terra? nós precisamos lutar por eles hoje, e eu quero dizer para você, olha, se você vem de uma família onde o divórcio é alguma coisa comum, é alguma coisa rotineira, chegou a hora de você quebrar essa realidade, você é a resposta para isso, se você tem vivido uma família onde é comum aquilo que são os filhos fora do casamento, chegou a hora de você quebrar essa realidade, dizer, olha, eu não aceito viver debaixo do pecado e da maldição, Deus me levantou para fazer diferença no meio da minha família, se você tem vivido no meio de uma família onde é comum aceitável a violência contra a mulher, chegou a hora de você diante de Deus quebrar essa realidade, e dizer, olha, eu não aceito que a minha família permaneça sem motivo de vergonha e de escândalo no mundo, se você tem vivido um tempo onde aqueles que fazem parte da sua família vivem de forma imoral, pecaminosa, vivem relacionamentos sexuais fora do casamento, jovens que não respeitam a si mesmo, nem as suas namoradas, vivendo por aí como se fossem casados, sem serem, vivendo imoralmente, de forma imoral, pecaminosa, casa, eu quero dizer para você, Deus levantou você no meio da sua família, para que você vivesse santidade, e repreendesse todo o mal, para que o mal não venha prevalecer nesse tempo, você foi aquele que Deus escolheu, não aceite, não brinque com o pecado, não acredite que o diabo pode ficar na corrente, porque ele não pode, nós somos a geração que Deus levantou para enfrentar esta casta que aí está, diga para quem vive no pecado, olha é pecado, isso vai destruir a sua vida, porque o salário do pecado é a morte, isso dá prazer, mas é errado, e tem um Deus que haverá de trazer a juízo todas as coisas, ah mas eu sou jovem, pois é a palavra de Deus diz que Deus haverá de trazer a juízo todas as coisas que você fez na sua juventude com a mulher da sua juventude, igreja de Jesus, igreja clara clara verdadeira não podemos negociar com o erro não podemos facilitar para vivermos uma vida que agrade ao mundo e a Deus porque isso não é possível e aí eu quero dizer pra você se você não quebra isso isso se repete lembram de Abraão que desceu o Egito com Sara chegou lá mentiu dizendo que ela era sua irmã para que ninguém o matasse e Deus livrou ele e ele mais uma vez foi a Bimelec e disse que era sua irmã e Deus livrou ele você sabe o que foi que aconteceu com Isaac o filho dele a mesma coisa por que porque ele não teve coragem de quebrar de destruir os laços do pecado que envolvia a sua vida da família a mentira passou pra Isaac a mentira de Isaac passou pra Jacó Jacó passou pros filhos e a mentira se perpetuou destruindo aquela família você pode mudar a realidade da sua vida da sua história da sua família não aceite viver no pecado não aceite ficar vivendo uma vida diferente que filhos tudo que milagre e as Aqui ele não vai dormir não, vai dormir em outro lugar, em outra freguesia. Nós precisamos nos posicionar como igreja de Jesus. Não acredite que vai ficar tudo bem. Eu chamo dos evolucionistas da crendice, aqueles que acham que o tempo vai curar todas as coisas. Tome cuidado, porque tem gerações e gerações de pessoas vivendo a mais absoluta escravidão do pecado e a destruição e a ruína. Porque acreditam que passando o tempo tudo vai mudar e vai melhorar. Qual é a guerra, a luta, qual o inimigo que você está enfrentando? Eu quero dizer para você hoje, a despeito do que seja, daquilo que está se levantando. Não importa se é casamento, vida familiar, uma crise, divórcio, homossexualismo, drogas. Você está diante daquilo que é a resposta de Deus para todas estas coisas. Um povo que vive pela fé e acredita que pode vencer toda e qualquer casta que se levante contra ele e contra a família de Deus. Por isso, nesta manhã, eu quero te convidar a orar, a colocar a sua família diante do Senhor. Eu quero convidar alguns dos nossos para que estejam aqui à frente orando, clamando a Deus pela sua vida, lutando com você e por você. Eu quero chamar o pastor Estevão, a Bianca, eu quero chamar o Patrick, o irmão Douglas. E enquanto nós estivermos louvando ao Senhor, estes irmãos estarão aqui à frente orando e intercedendo por sua vida, lutando por você. Colocando diante do Senhor aquilo que são as suas batalhas, aquilo que são as suas lutas, aquilo que é a sua guerra, aquilo que tem incomodado e trazido aflição e angústia ao seu coração. Eu quero dizer, hoje você não vai lutar sozinho, como igreja de Jesus. Nós estamos aqui para interceder, para aclamar, para suplicar ao Senhor que esteja visitando com poder a sua vida, a sua casa e destruindo toda a obra do inferno. Porque foi para isso que Cristo se manifestou. Se você precisa de oração e quer que estejamos orando por você, saia do seu lugar, venha aqui à frente, venha orar com estes irmãos, colocando diante do Senhor a vida deles, a sua vida diante deles. Obrigado.